Tenho que mudar o foco rápido Uma nova dor não quero Nem o mesmo bolero lero Uma nova dor não quero Nem o mesmo bolero lero No asfalto quente da avenida central Eu quero uma paz transparente Inocente, incandescente Como a lava do Etna Tenho que ficar centrado no eixo Para não quebrar o queixo Se acaso for ao chão Não posso perder o juízo Que é tudo o que eu preciso Ou não Tenho que manter o rumo Para não perder o prumo Nessa grande confusão Ocus, pocus, ocus, pocus Tenho que mudar o foco rápido Tenho pouco tempo Tenho que fazer um extra Tenho que descer o salto No asfalto quente Da avenida central Da avenida central Inocente, pocus, pocus, pude Inocente, incandescente Como a lava do Etna Tenho que ficar centrado no eixo Para não quebrar o queixo Se acaso for ao chão Não posso perder o juízo Que é tudo que eu preciso Ou não Tenho que manter o rumo Para não perder o prumo Nessa grande confusão Pérola aos pocos Pérola aos pocos Pérola aos pocos Pérola aos pocos Ó que os porcos, ó que os porcos Verona os porcos